e aproveitar rapidinho aqui ó só para fazer um vídeo de ver o que que a gente tem de ajuste do retrortidor ficando de óculos aqui pronto do umbernic eu fiz um unboxing dele tá mas eu ainda não tinha feito isso conectei ele no wi-fi agora tá vendo ali tá conectei ele tá listado conectado então não bora voltar aqui tá conectado vamos ver aqui nas opções eu tenho uma função que de ajuste do retro arte lembra que eu sempre falei que existe o retro arte é geral retro arte por jogo né que o menu rápido olha aqui que legal ó tem aqui acho que um reset para pôr nas configurações originais o que às vezes é difícil encontrar um no outro mas tem sempre tenha muito cuidado com isso menu de jogo simplificado deve ser aquele ali direto eu não sei o que quer tá tá ligado deve ser aquele primeiro geral que eu já mostrei em outros vídeos vamos iniciar o retro arte aqui ó vamos ver se com a internet conectada ele consegue de repente baixar núcleo fazer algumas atualizações aí a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui bom ele já está é no drive que eu mais gosto de usar que é nessa configuração lembrando que o retro arte tem é um em alguns aparelhos três em outros quatro modelos de layout tá é então vamos ver aqui em configurações se tem alguma coisa aqui o drivers núcleo e de é não tô entrando mas tem aqui tudo aquilo que a gente já deixa eu ver aqui núcleos e configurações é tá mudando muito mas eu não tô vendo as partes para atualizar se eu não me engano tem que dar uma navegada aqui e ver se tem alguma coisa de colocar é para serem visita para exibir opções mais avançadas e deixa eu pesquisar isso aqui ver se eu acho isso antes já continuo gravando aqui aqui ó encontrei dentro de configurações interface do usuário que tem um outro menu que a visibilidade dos itens de menu e ali que você tem que incluir para ficar visível as opções de atualização online ó olha aqui ó atualizações e downloads estava desligado tá vendo e e esse aqui de núcleo também eu vou ligar você pode baixar novos núcleos são novos emuladores outra vez atualizar o próprio núcleo certo não liguei eles aqui voltar voltar não esqueça do que eu sempre comento lá né dentro do menu principal em lá em arquivo de configuração e salvar ele até estava para você salvar isso daí automaticamente eu fui lá e mudei essa opção porque vai que você faz alguma caca né e aí você salva que você fez mudança no retro arte pronto tá uma vez salvo fiz essa mudança aí né no retro arte agora eu retorno para cá e dentro de menu principal do retro arte geral tá lembrando eu estou vamos sair dele só para ver aqui como que ficou vai sair vamos fazer tudo de novo aqui para vocês verem legal que no umbernic aqui você tem a opção de abrir o retro arte inteiro já dentro do menu de configurações dele vamos de novo lá para as configurações dele vamos de novo passo a passo aqui e olha lá tenho aqui ó ajustes do retro arte vamos ver se agora a opção de atualização online eu tô conectado aqui tá muito bem continuando aqui toda hora minhas filhas me pá tá conectado na internet ajustes do retro arte lembrando que eu entrei no menu tá dentro do menu tem a opção ajustes do retro arte e aí tem para você resetar ele o novo simplificado que aquele que aparece no jogo tá aqui ó iniciar o retro arte vamos ver se agora vai ficar ali que eu pus eu salvei uma opção de atualização online se ela vai ficar lá já no menu principal olha lá quem que tá atualizador online pronto agora tá aqui ó tá vendo então vamos ver o que que a gente tem aqui dentro ó ó agora você pode baixar novos núcleos atualizar os núcleos vamos ver aqui ó olha lá ó ó ó tá vendo ó os núcleos de arcade estão sendo atualizados olha aí ó que legal direto pelo wi-fi dele ó e aí ó e todos os núcleos do meme estão sendo atualizados até miniaturas aqui ó do retro arte você pode baixar por ali ó não sei como é esse esquema de miniaturas né mas olha só que legal que bom que tem essa opção de já iniciar o retro arte direto aqui ó e estando conectado na internet e olha aí que sossego isso é muito legal hein aí ó todos os núcleos já existentes núcleos são lembrando né já falo em outros vídeos aqui os núcleos são os emuladores que você tem e quiser baixar mais um emulador que você não tem você pode vir aqui no núcleo e aqui em baixar conteúdo eu não sei se ficam os seatcodes e talvez se você acesse pelo seatcodes são os códigos de trapaça né que lá ganha a vida infinita aí depende do arquivo que existe para cada jogo né eu não sei se é por aqui de novo você tem que sempre saber manejar saber saber fuçar no retro arte que você tá lendo ali que bom que dá para por em português abaixou então ele já atualizou os núcleos aqui ó se você quiser baixar mais outro núcleo ó e olha aqui ó aqui são os núcleos que já tem instalado e esses que não tem ó tá vendo então dá para baixar vários deles sei lá vamos por exemplo ver se tem de saturn aqui que às vezes costuma não ter e olha aí eu entendo ó ó de super nes ó só tenho o SNES 9x esses são outros emuladores de super nes se quiser pode baixar lá tá vendo nintendo virtual boy se que eu não entendei nintendo virtual boy foi aquele videogame horrível que a nintendo fez que você põe uma máscara na cara ficar tudo vermelho né interessante eu vou ver se tem mas vamos ver se é aqui ó o sega genesis e igual mega drive tem eu esqueci SMK igual do playstation 1 aqui ó tem esse emulador mas esse outro aqui também não sei qual que pode ser melhor né esse outro não tem ele instalado e olha aí ó 3do não está instalado ó e se vier aqui a gente instala o de 3do eu não vi aqui falando do saturno o gênesis plus talvez tem algum outro nome de emulador aqui eu preciso pesquisar né não sei se já tava lá também a lista enfim vamos voltar para ver o que mais tem então aqui para você poder baixar mais emuladores ou mais que mais núcleos atualizar uma coisa que a gente fez arquivos de sistema do núcleo isso eu não sei o que seria e esses são os núcleos que a gente tem o Dolphin aqui que estranho né Dolphin roda nisso daqui que apareceu esse Dolphin aqui e arquivos de sistema vamos fazer um teste depois e e e e e e baixou não sei se vai criar uma pasta aqui que pode ter criado depois eu por favor olha tem outros memes aqui olha do PSPP vamos ver se aqui faz alguma atualização o que que será que seria como esse já tem instalado né ele funciona vamos ver que que ele fala se eu tentar baixar do PSPP olha lá tá baixando se você souber aí o que que é os arquivos de sistema do núcleo é aqui vamos ver se aqui tem cheat codes o que que tem esses conteúdos adicionais aqui ó então também tem os mesmos núcleos que a gente tem aqui vamos ver se a gente pega um por exemplo sei lá de GBA vamos ver o que que vai ter aqui dentro GBA olha tem alguma algum pacote de ferramentas aqui ó que a gente vai ter que baixar esse utilities tool ó baixou né e depois aberto lá dentro de um jogo de GBA abriu o retroarch pra ver o que que elas fazem que opções mais apareceram certo é algum pacote aí ó vamos ver se no meme tem alguma coisa interessante sei lá eu não entendo 3ds mas aqui nem tem um modo óbvio e nem roda né que estranho hein por que será que tá aparecendo aquilo ali nesse retroarch aí o que que tem aqui do nintendo 64 um teste de controle temos que ver o que que é isso aqui depois eu baixo para testar no nintendo 64 vamos voltar de novo ali o que que falava de nintendo 3ds aqui mas eu não vi um núcleo de nintendo 3ds vocês viram naquela página ali ó alguma barreira aqui muito estranho não vi vamos ver se não é tudo que fica em inglês né aqui é onde busca os núcleos qual é o rl que busca né se já se já sai o arquivo extraído conteúdos experimentais tá desligado então legal que só vem aquilo que já tá ok cópia do núcleo atualizar não ok isso aqui seria uma mesma opção que já estava já existia lá no retroarch geral ó atualizar miniaturas de lista de reprodução baixas miniaturas para as entradas e aqui fazer o download automático de miniaturas ausentes ao navegar olha esse pode ser legal hein atualizar arquivos de informação de núcleo sendo que lá em cima já tinha atualizar núcleos vamos ver esse aqui atualizador de miniaturas o que que ele pede para você procurar aqui não é itens para mostrar vamos ligar esse aqui para ver se depois vai baixar as miniaturas que eu coloquei talvez se vai usar bastante internet vamos ver o que que vai acontecer é quanta coisa tem aqui para atualizar atualizar sheet codes deve ser uma informação de dentro do núcleo tá lá atualizando abaixando são arquivos sheet codes eu não sei se vai estar todos dentro deles né perfis de controle isso é legal o bolo de nintendo 64 sempre eu mudo né não sei se atualizado automaticamente recursos recursos eu não sei o que que deve ter aqui vamos atualizar mas é uma atualização do retro arte como se a gente estivesse atualizando ele olha é bom que são coisas leves né arquivos de informação do núcleo a gente já atualizou os núcleos e isso daqui eu não sei o que seria olha deu até uma mudada Zinho aqui ó tá vendo ó quando atualizou as informações do núcleo eu vou ter que entrar de novo na o o zoom aqui né porque você tem uma um fator de escala ele ficou menor ó vamos ver atualizar banco de dados não sei o que é isso aqui também tá baixando bom vamos ver se esse negócio de miniatura deu certo e baixar as miniaturas sob demanda que é quando você for navegando ele vai baixar automaticamente vamos entrar alguma coisa aqui eu coloquei alguns poucos jogos antes disso deixa só fazer o seguinte é eu vim na interface de usuário aumentar um pouquinho a escala porque depois que eu atualizei ali os dados do núcleo ele ó tá vendo ó fator de escala eu já tinha aumentado um pouquinho ele não sei o que aconteceu então um pouquinho mais quem enxerga pouco assim que nem eu você viu que ele deu uma diminuída lá né tá aí ó aí aumenta um pouquinho a fonte não adianta você aumentar aumentar muito homem olha aí o que que aconteceu ó ah não tá ficando com medo disso você aumentar muito você perde esse menu esquerdo aqui ó e vamos lá menu principal é atualizador a gente já foi nos detalhes de atualização agora hora de salvar arquivo de configuração e salva antes de você sair e agora a gente pode sair do retro arte bom acho que não faltou nada né de atualização vamos só dar uma olhada na primeira página a gente tinha núcleos conteúdo miniaturas da lista de reprodução miniaturas sob demanda entramos em tudo aqui vamos ver agora se esse negócio de miniatura tá aparecendo lá olha aqui sair então vamos entrar alguma coisa que tem ali do retro arte vamos ver o que que a gente tem aí retro arte sei lá que que a gente pode entrar vamos entrar no gba aqui para ver se parece alguma miniatura olha aí ó ó tá tudo aqui cara ó ó aqui ainda não ó vamos ver lá se elas estão aparecendo olha aí que legal ó parou aqui no soccer winning CT special forces você está abrindo outros falou lá que seria sob demanda né vamos lá mais para baixo será que se você abrir alguma coisa que se você visitar ele baixa a miniatura depois não sabemos aqui a gente até pega e já olha aproveitar que a gente abriu um jogo aqui a gente já abre o retro arte dele certo aumentar o volume aqui olha só beleza tá aqui o jogo já tá funcionando tudo ok né peraí peraí vamos lá vamos abrir o retro arte antes que eu morra aí esse é o retro arte do menu do jogo né e a gente baixou lá atualizações do núcleo recursos vamos ver se tem alguma coisa interessante a mais configurações do núcleo talvez 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 olha só aí ó tá vendo ó então pode eu sei que entraram essas coisas ó essas bordas aqui que ficou ali escrito Game Boy Advance eu lembro que eu tinha aberto isso antes pessoal quando eu coloquei eu tinha testado 007 aqui e o outro porque a tela do Game Boy Advance não é totalmente 4.3 e também não é widescreen é um pouquinho maior e eu vi que não ficou redondinho então ou seja ele preencheu a tela e colocou é eu tinha jogado um aqui antes ele preencheu a tela e e colocou um pouquinho mais esmagado eu lembro quando eu entrei no 007 aquele círculo quando começa né vem círculo dá aquele tiro escorre ele estava um pouco ovalizado então opa apertei aqui só subiu e desceu ou seja então ó usar esse essa borda de Game Boy aqui ligada já foi uma atualização daquelas que a gente baixou recursos talvez alguns recursos mais ou para frame script e assim vai né óbvio que não precisa porque roda tudo aqui vamos ver ali se em cheat codes ele já ficou uma lista lá ó é controles aqui ó trapaças é um exemplo vamos ver é olha então primeiro você precisa carregar um arquivo de trapaça para depois você poder adicionar elas e aplicar as alterações então vamos ver se ele existe lá a lista GBA eu tô no primeiro Mortal Kombat né carregar arquivo de trapaça vamos ver aqui ó olha aí ó que legal eles baixaram ó então abriu aqui um um diretório com eles vamos ver se o GBA tá aqui Nintendo olha lá Game Boy Advance ó então nós vamos poder procurar aqui o arquivo é Mortal Kombat olha aí ó cara lista de todo mundo ó cadê aqui M vamos lá na letra M de baixo para cima aqui ó olha abriu o arquivo acho que de sei lá não sei se são todos os jogos que existem né N agora um antes aqui aqui é Mortal Kombat eu acho que era esse aqui ó né Mortal Kombat Advance que eu abri não é um Tornament Edition certo então vamos lá vamos carregar esse arquivo de trapaça e agora olha lá ó pronto aí agora apareceu elas aqui embaixo tá vendo ó então tem lá ó Infinite Health por exemplo é 50% Health óbvio que não tem graça né mas vamos fazer um teste aqui ó desligado então vamos ligar você vê tudo graças opa apertei aqui peraí tinha que ter posto pro lado acho hein peraí deixa eu ver se voltar aqui não é isso mesmo um pouco pro lado pronto ó pro lado voltei ficou ligado então agora óbvio que depois você pode salvar se quiser eu não vou salvar aqui né ó volta aqui e aqui lembrando eu tô no menu rápido o menu simplificado que é aquele do jogo já em outros vídeos eu fiz essa diferença vamos ver se não vai será que precisa de reinício lá ele tá morrendo perdeu vamos ver se no próximo no próximo aonde vai dar tá saúde infinita vamos ver não sei se deu não não deu certo talvez eu tinha que ter salvo vamos ver se ela ficou lá só que pessoal é só uma forma pra você aprender a mexer né vamos ver aqui se ficou ligado aquilo lá talvez eu tenha que salvar ah eu já sei eu não cliquei no aplicar quer ver ó olha só tá aqui ó eu liguei agora você tem que clicar em aplicar alterações pá agora sim fica vendo ó bora voltar lá menu simplificado isso que é legal tá vendo eu gosto muito de aprender assim a configurar você vê que a gente fazendo junto você vê o que que você esqueceu opa que que eu tenho que fazer porque que não deu certo é assim vamos ver agora olha lá encheu ó tá vendo ó ó olha lá ó ele leva um golpe aí enche de volta pronto ó aplicou tá vendo então a trapaça é um exemplo só é desse jeito que quando você tá por exemplo no trim wide você carrega hacks de widescreen e outras coisas mais tá ó carregou aqui essa borda ó que não tinha isso ó ficou nintendo ali em cima e gba aqui embaixo ó isso não tinha foram esses recursos adicionais tá então é isso daí gente é assim que você é coloca lembrando que eu acho que aqui o retro arte também você vai pro geral né se você der um voltar aqui no menu ó pronto também você vai pro retro arte geral igual eu já mostrei em outros vídeos aqui sobre o retro arte tá é mas eu como ele tem essa opção aqui do menu eu sugiro você ir por lá tá bom então olha aí no ambernick rg35xxh vai ser igual pro 35xx normal 35xx plus porque eles usam mesmo esse esquema tá o retro arte na verdade ele é o mesmo em todos os lugares mas você tem que pegar essas macetes então só resumindo você vê que primeiro a gente só tá conectado segundo tivemos que acessar o retro arte por onde você entra no retro arte inteiro terceiro os menus para você atualizar núcleos baixar conteúdos adicionais não estavam aparecendo aí a gente precisou ir lá no retro arte e colocar na edição da parte de configurações para que essa parte de atualizações fosse exibida porque é uma coisa um usuário um pouco mais avançado se não você pode fazer alguma caca os caras deixam isso escondido tá e quarto depois que você fez as atualizações você precisa ir testando ela em alguns jogos esse é o espírito do retro arte tá bom espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês aí quem tem eu sinceramente às vezes gosto mais de ficar configurando do que jogando né tô fazendo isso aqui mesmo eu gosto de fazer um monte de teste né nos r36 eu gosto sempre de algum modelo novo para ir testando isso o trim Y é um que eu tenho feito muito o sistema dele apesar de ser o mais fácil de mexer para um usuário comum porque você já deleta o marrom ali mas eu acho ele o piorzinho para você fazer configurações avançadas ele acaba ficando mais travado né esse Dumbernik tá bem legal mas o que eu prefiro até o momento ainda é o Arc OS desse aqui mas o Arc OS que é o X que serve para os dois tem só uma mudança de tela eu vou fazer um vídeo falando sobre isso que eu acabei de abrir esse R36 e vou mostrar ainda qual que é essa diferença nesse outro vídeo tá mas fica aí esse pelo menos aí detalhes do retro arte para toda a linha Anbernik 35 aí como que você pode trabalhar neles beleza valeu até a próxima